Olha que menino musculoso Tá filmando? Não Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? E ó Bicho Boito Não quero não Segura, caralho Uh! Segura quem o caralho? Segura o meu caralho Aí faz aquele coisa escroto de Bruno Deluca Fala galera, tô aqui no Havaí, sacanagem não